Vem para Lopadeiro, aqui você encontra produtos para panificação, confeitaria e culinária. Ficamos abertos de 8 às 18 e não fechamos para o almoço. E você pode receber o seu pedido com total comodidade em casa ou no seu estabelecimento comercial. É só pedir pelo WhatsApp. Lopadeiro, pode contar com a gente!